A minha mãe sumiu, galerinha! A sua mãe já era! Eu sou sua nova madrasta! Linda! Maravilhosa! Por favor, galerinha! Eu quero a minha mãe! Comenta aí! Volta lá! Se você continuar falando desse jeito, eu vou ficar nervosa! Ela é doida, galera! Eu não aguento isso, não! Por favor, comenta aí! Volta lá! Ah, é? Você vai ver, então, seu menino mal criado? Volta, Lau! Volta, Lau! Volta, Lau! Mas o quê? Ela voltou, galerinha! O que aconteceu?